E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tá? Tô aqui na barbearia agora, como sempre, né gente? E hoje eu tive, é... Assim, um vídeo, trazer um vídeo aqui pra vocês, né? Falar sobre o seguinte O que aconteceu hoje no caso, tá pessoal? Olha, é, eu tava em casa Hoje foi o dia todo chovendo, tá? O dia todo Desde manhã até agora Agora já é às 18 horas da noite Em plena segunda-feira, tá? Segunda-feira aí, a maioria de vocês não trabalha, né gente? A maioria dos barbeiros não trabalha segunda-feira Fica em casa, descansando No meu caso, eu trabalho sempre, tá gente? Tanto na segunda-feira, quanto no domingo Ontem eu vim também, tá? No domingo Eu trabalho todo dia, tá gente? É só que hoje, como choveu, ficou naquela marizia, né? Pô, velho, acho que hoje eu não vou não trabalhar não, né? Não vou trabalhar Aí, o menino que eu tô dando treinamento pra ele, né? O Kaique Ele já tá bonzinho já, já tá contando legal Aí ele veio de manhã Aí eu falei, olha, Kaique, eu só vou chegar aí umas... Duas horas Aí deu duas horas E eu lá na marizia, né gente? Porque já tinha trabalhado a semana toda, domingo também, né? Aí eu fiquei cansado Aí eu peguei, já tinha descansado Aí eu saio de uma coisa, eu vou Porque se chegar algum cliente lá É... Eu corto, né? E o que é que aconteceu? É... Ele passou o dia todo aqui E ele chegou de nove da manhã E até... Até... Ele saiu duas horas, tá gente? Duas horas ele saiu Ele até fechou a barbearia aqui Aí eu cheguei três horas E ele não fez nenhum corte Porque tava chovendo pesado mesmo Choveu pesado aqui Aí ele não conseguiu fazer nenhum corte E eu saí de casa, né? Eu vou Porque se chegar algum cliente lá Precisar cortar o cabelo Talvez vai ter alguma reunião Vai ter... Vai pra alguma entrevista de emprego Vai resolver algum compromisso E eu vou tá lá E eu vou poder cortar o cabelo do cara Aí eu vim Aí cheguei aqui Não deu... Não deu dez minutos Chegou um cliente Com... Com a criança, né? E o corte de criança aqui é trinta reais, tá gente? E o dia todo sem cortar o cabelo E chovendo E veio com essa criança na chuva Aí eu peguei Tava aqui, né? A barbearia aberta Aí eu cortei o cabelo dessa criança Trinta reais no dia Já Por mais que eu não cortasse nenhum cabelo mais Eu já ganhei meu dia só com esse cliente, beleza? Aí depois deu mais... Nem terminei ainda o corte desse cliente Já... Da criança, né? E já chegou o outro cliente Aí terminei a criança E cortei O outro... Esse outro cliente Aí já foi mais um corte Vinte e seis reais Ó, já ganhei o dia Já tinha ganhado Ganhei mais ainda o dia Aí deu mais um tempinho Chegou outro cliente Mesmo chovendo, tá gente? Aí foram três cortes, né? Então pra você ver Se eu ficasse em casa, né? Na marizinha lá Eu não ia cortar o cabelo Né? Então se você... E a dica de hoje é o seguinte, gente Se você quer fazer cliente Você tem que estar sempre presente Né? Sempre presente Eu aqui, no caso Eu venho de domingo a domingo É muito difícil ter um domingo que eu não venha Tá? Só se eu estiver muito cansado Que às vezes isso acontece comigo Eu venho... Trabalho de domingo a domingo Né? Muitas das vezes eu chego nove horas da manhã aqui E saio daqui dez horas, onze horas da noite Cortando o cabelo Tá, gente? E trabalhando de domingo a domingo E tem... Eu não sei se isso já aconteceu com você Tem um dia que você Acorda o celular até alarma E tudo Mas você tá tão cansado, tão cansado E cliente também liga pra você Já aconteceu comigo isso também Do cliente ligar Cadê? Vai vir hoje não, tal E eu lá Aquele peso Aquela vontade só de... De não ver ninguém Descansar, né? O corpo pedindo descanso, né, gente? Trabalhando de domingo a domingo Aí você sabe de uma coisa Eu não vou responder ninguém Hoje eu vou descansar E pronto E descansei ali Acordei, mas Descansei Nem tomar café Não tomei café Nem almocei, nem nada Só cama Aí pronto Dormi e acordei Aí fui almoçar Almocei E depois descansar de novo Não sei se isso já aconteceu com vocês Raramente isso acontece comigo Mas O nosso corpo tem limite, né? Tem limite Aí depois que descansei mesmo No final da noite Que eu entrei em contato com os clientes Que entraram em contato comigo E eu falo Pô, velho, olha Aconteceu aí o imprevisto Tá? Não tava muito bem Aí não deu pra mim ir pra barbearia Aí tem uns que Ah, de boa Tem uns que só corta comigo Aí vem no outro dia No dia seguinte Mas eu faço isso Tudo isso, tá gente? Eu trabalho de domingo a domingo Porque eu tô sozinho aqui Tá? Agora Por enquanto Tem um outro menino Ele só Ele trabalha Também Aí Ele só pode ficar Até duas da tarde Ele chega nove horas E só pode ficar Até duas da tarde E nem todos os cortes Ele pode cortar Porque ele é aprendiz ainda, né? E eu tô Vendo aqui Um barbeiro ainda Pra colocar aqui Que eu não Que tá difícil Hoje em dia Achar barbeiro Que realmente Queira algo sério Que queira crescer na área Tá difícil Mas Enquanto eu não acho Ninguém Eu tô aqui De domingo a domingo Trabalhando E o que eu observo É o seguinte, pessoal O que eu observo É o seguinte É que eu sempre Tô presente aqui E por mim Tá sempre presente A minha cartela De cliente Não para Eu não paro De cortar cabelo Beleza? Se chegar cliente Nove horas Eu tô aqui Se chega cliente Dez horas Eu tô aqui Se o cliente Chegar Eu não saio Pra almoço Tá, gente? Porque chega muito cliente Na hora do almoço Tá? Chega cliente Na hora do almoço Meio dia Aí vez Eu tô almoçando Aí vez Quando chega no almoço Assim Aí eu corto rapidinho Aí tem dois, três esperando Aí eu falo pra ele Pô, velho Eu vou almoçar aqui rapidão Aí eu terminando aqui Eu corto seu cabelo Eu não tenho algum problema Ele não Aí eu vou Como rapidão Né? Não muito rápido Como no meu tempo mesmo Comi Pronto Aí não tem isso De descansar não Eu já vou cortar cabelo Porque eu tô num processo Gente Da minha vida Que eu tenho que trabalhar Tenho que correr atrás Porque se eu não correr atrás Ninguém vai correr por mim Entendeu? Vai chegar um dia Em que eu vou poder sim Né? É Ter meu Meu tempo de almoço Né? Não vindo um domingo mais Porque já vai ter A gente vai revezar Eu vou tá Eu vou tá com a equipe Aí eu vou poder revezar Um domingo eu venho Outro domingo Outro vem Outro domingo Outro vem Vai ficar revezando Entendeu? E se você quer Você tá começando agora Né? Ah se eu tô trabalhando Numa barbearia Com um colega Tal E eu tô sem cliente Se quer ter cliente Esteja sempre presente Beleza? Porque uma hora Isso vai acabar Você não vai ficar assim Direto Trabalhando direto Na barbearia Se você tem visão De crescer Vai chegar uma hora Que igual eu Vai ter uma hora Que eu vou poder Desfrutar Eu não tenho liberdade De sair A hora que eu quero Né? Um exemplo Ah hoje eu vou Sair Segunda-feira Eu tô querendo viajar Né gente? Passar uma semana fora E visitar meus familiares Eu não tô podendo sair Uma semana Não tem condição Porque tudo aqui é eu Né? Graças a Deus Tudo aqui é eu Se eu sair Não vai Não anda O negócio não anda Então eu tenho que estar aqui Mas vai chegar um dia Em que eu vou poder sim Sair Né? Ah vou tirar uma semana Vou visitar meus familiares Né? Pego o carro Vou lá e vou visitar meus familiares Né? Ah vou tirar três dias Numa pousada Com a minha esposa É... Tira esses três dias Entendeu? Mas por enquanto É luta É luta Guerra Tem que estar sempre presente Na barbearia Mas vai chegar um dia Que eu vou poder Colher tudo isso Tá gente? E agora é só plantar Eu tô no processo De plantar Né? De crescimento Beleza? Só plantar Pra gente colher Lá no futuro Então esse é o vídeo Então esse é o vídeo de hoje Se você quer ter cliente Pra você Na sua barbearia Gente Esteja sempre presente Tá? Abre uma transmissão Com seus clientes Pra você Feriado Todos os feriados Eu trabalho Não tem isso Nem que eu venha Meio dia Tá? Eu abro nove da manhã E fico até meio dia E aviso pra todos os clientes Ó gente No feriado Eu vou estar até meio dia Sai um pouco mais cedo Beleza? Mas Todo santo dia Eu tô presente E se você quer fazer cliente Muito, muito cliente mesmo Esteja sempre presente Na barbearia Porque barbearia É assim É aleatório Os clientes chegam do nada Beleza? Então Deixa o like aí Até o próximo vídeo